Sabemos que o AppCenter APS é a ferramenta líder de mercado, com novas funcionalidades a cada dia. Pensando nisso, ouvimos as demandas dos clientes APS3 e para tornar a experiência mais rica, criamos o BI APS3. A partir de um conjunto de dashboards pré-configurados integrados ao AppCenter APS, os usuários poderão expandir e adaptar suas próprias visualizações. Adotando a interface moderna do Power BI da Microsoft, seus dashboards estarão na palma da mão com atualizações periódicas e disponíveis em qualquer horário ou dispositivo. Com o conceito de Business Intelligence, o BI APS3 mostra relações entre informações de forma dinâmica. Por exemplo, e se eu quiser olhar só um grupo de recursos, como as outras variáveis se comportam? O acesso direto pela ferramenta APS facilita a visualização para planejadores. Mas para uma visualização mais tática e estratégica, adicionamos acessos diretos pela área de trabalho. Assim, gestores de diversos setores poderão acompanhar o dia a dia do PPCP. Em resumo, o que já é bom acaba de ficar melhor. BI APS3 OBSERV 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 A CIDADE NO BRASIL